Então vamos obedecer aos salmos, dança ao seu Senhor pra sempre! É isso aí querido, dá o teu melhor pra Deus, não importa quanto seja, dá o teu melhor! Cante, 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 cante ao Senhor pra sempre! Cante, cante, cante ao Senhor e faço o teu melhor! Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus! Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus! Com as pontinhas lá em cima Aplauda 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 o Senhor Pra sempre Aplauda 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 Que eu faço o seu melhor Faço o melhor Faço o melhor Faço o melhor Paleo Faço o melhor Faço o melhor Me tira o pratinho do chão Pule, pule, pule é Senhor pra sempre sim Pule, pule, pule é Senhor e eu faço o seu melhor Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus Oh Jesus, estamos aqui com o nosso coração nas tuas mãos Aleluia, diz assim comigo Eu amo, eu amo meu Senhor, eu amo meu Senhor Pra sempre, diz eu amo, eu amo, eu amo meu Senhor Diz com carinho assim, te amo, te amo, te amo, te amo meu Senhor Agora olha pro teu irmão e diz assim Te amo, eu te amo, eu te amo, te amo meu irmão Pra sempre, eu te amo, eu te amo, te amo meu irmão Pra sempre, eu te amo, 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 Melhor pra Deus Pra sempre, sempre eu vou cantar Pra sempre, sempre eu vou cantar Ao meu Senhor Ao meu Senhor Ao meu Senhor Vai me segurar Vai me segurar Agora é difícil, hein? Nada tira, nada tira a minha alegria Nada tira, nada tira a minha alegria Pra sempre, sempre eu vou cantar Pra sempre, sempre eu vou cantar Pra sempre, sempre eu vou dançar Pra sempre, sempre eu vou dançar A, N, R, l, 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 L E aí de você A, N, R, L, L, L A, N, R, l, 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 L E aí de você A, N, R, L, 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 L Que não dan identified Dança, dança o Senhor pra sempre Dança, dança o Senhor e eu faço o seu melhor Faço melhor, faço melhor, faço melhor pra Deus Faço melhor, faço melhor, faço melhor Faço melhor, faço melhor, faço melhor 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 Faça o melhor pra Deus Faça o melhor, faça o melhor Faça o melhor pra Deus